Meus pés nessas planícies místicas Folhei em um livro que o destino redigiu flagra Sua paciência larga como as cataratas do Niagra E ele era mais justo que a balança judiciária Esse tal destino é um autor desconhecido Vaga pelas becas fantasiados de morte ou vida Ele atende teus pedidos, acorda contigo Te faz caminhar com você em vendas Dizem que ele é Cristo ou coincidência Ele é ciência, tem aparência, qual sua cor? Ou ele simplesmente ao nada, cruz de espada afiada Felicidade ou dor nas cores da metrópole, a marca? Seus pés pisam no porcelanato No piso de concreto rachado Suas mãos do como é fácil Mas eu não lhe beijo, não lhe escuto Mas te uso como escudo quando tudo está prestes a derrado Teoria do destino Eu escrevo meu destino Oh, oh, oh Que ironia do destino Eu escrevo meu destino Oh, oh, oh Saco Cada passo é perigoso demais, cada traço é perigoso demais Porém cada segundo perdido é uma eternidade Cada traço é perigoso demais, cada passo é perigoso demais Porém cada segundo perdido é uma eternidade Enviou uma carta pra esse autor, nela vomitei meus sentimentos Esse belo livro que há anos tenho lido, por incrível que pareça o seu final É em branco, sem cor, obrigado por deixá-lo incompleto Livro em concreto, livro de concreto que auxiliou na construção do meu caráter Em crédito, as verdades descetas e opiniões distintas são as esferas do pêndulo O universo e seus vocábulos, meus autores preferidos ao destino e o tempo Eles dizem ironia do destino, tudo ao seu tempo Sempre foi cada Deus no seu próprio templo E se meu plano der errado eu me arrebento Mas não me arrependo, enquanto alguns preveem o meu fracasso Eu aposto tudo nessa mão direita E vou correr na direção que o meu coração grita mais alto Ironia do destino, eu escrevo meu destino Ironia do destino, eu escrevo meu destino Cada traço é perigoso demais Cada passo é perigoso demais Porém, cada segundo peito é perigoso demais É perigoso demais É perigoso demais É perigoso demais É perigoso demais